Sinta teu coração bater agora, sinta o pulsar, sinta o pulsar do teu coração, teu coração que tá aí bombeando sangue pras suas, pras veias, pra cada canto do seu corpo, vá sentindo esse coração, uns mais agitados, outros mais tranquilos, quanto tempo faz que a gente não para pra ouvir o nosso próprio coração? A correria da vida é tão grande, a correria do dia a dia é tão grande, as necessidades que se impõem diante de nós são tão grandes, que a gente para e às vezes até esquece que a gente tá vivendo, parece que é algo tão, viver parece que é algo tão automático, tão automático, tão automático, que a gente vai esquecendo, que tem algo dentro de mim que me impulsiona, por isso como a gente aprendeu lá no primário, lá nas primeiras aulas de educação física, puxa bem, bem forte pelo nariz e vai soltando com suavidade pela boca, mantenha-se ainda de olhos fechados e vá sentindo como é que teu coração vai reagindo diante da tua respiração, puxa bem forte pelo nariz e vai soltando pela boca, e vá sentindo o teu coração batendo, vá sentindo que há vida, há vida dentro de você, vá sentindo que há vida, que há vida na sua alma, vá sentindo que há vida, vida dentro desse corpo, há vida dentro desse ser, há vida dentro de você, talvez você tenha até desistido, talvez já tenha até deixado de lado, talvez até você tenha trocado tantas e tantas coisas, tenha trocado vida pelas coisas, vá sentindo que há vida dentro de você, e respirando fundo mais uma vez, puxa bem forte pelo nariz, vai soltando pela boca, e nesse gesto, porque a cada ar novo que entra dentro de nós, o coração vai bombeando vida, para cada canto do nosso ser, e vai dizendo Senhor, que esse ar que eu respiro agora, seja o sopro, ruá, ruá que é o teu espírito de vida, no Gênesis, quando quando Deus cria Adão, ele lhe sopra nas narinas, o sopro da vida, então, inspire agora o sopro da vida, o sopro do espírito, o sopro desse, desse Deus que se derrama, sobre cada um de nós, e quer fazer a vida acontecer, dentro de você, respira fundo e sinta, receba o espírito, a vida, e a partir do expirar, do soltar o ar, vá tirando tudo aquilo que é de ruim, vá tirando, vá soprando para fora de você, tudo aquilo que era pessimismo, tudo aquilo que era derrota, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é amarração, tudo aquilo que é sujeira, vai soprando, por isso, mais uma vez, puxa forte, você deseja mesmo esse espírito santo, puxa forte para o teu coração, e vá percebendo as reações, que o teu coração vai fazendo, e solta, solta isso tudo que tem te prendido, te segurado, te jogado na lama para fora, vem espírito santo de Deus, vem espírito santo de Deus, toma por inteiro esse teu povo, os teus filhos e filhas senhor, que aqui se encontram, e realiza neles uma obra nova, senhor, na força viva, do espírito do teu filho, que é Ruá, vinde, vinde devolver-nos a vida, e a vida, com entusiasmo, com alegria, uma vida feliz, senhor, ouve o clamor, ouve o clamor, que brota do coração, ouve o clamor, que brota do nosso interior, ouve senhor, o clamor, que brota, do profundo do nosso ser, mais uma vez, inspire a vida, inspire o Ruá, e solte, solte, tudo aquilo que você, trouxe, traz, de ruim, e aos poucos, pode abrir os seus olhos, quem trouxe a Bíblia, pode abrir a Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 8, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 8, versículo 1, Jesus foi para o monte das oliveiras, de madrugada, voltou ao templo, e todo o povo se reuniu ao redor dele, sentando-se, começou a ensiná-los, os escribas e os fariseus, trouxeram uma mulher apanhada, em adultério, colocando-a no meio, disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi flagrada, cometendo adultério, Moisés, na lei, nos mandou apedrejar, tais mulheres, e tu, o que dizes? eles perguntavam isso, para experimentá-lo, e ter motivo para acusá-lo, mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão, com o dedo, começou, como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se, e disse, quem dentre vós, não tiver pecado, atire a primeira pedra, inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão, ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, Jesus ficou sozinho, com a mulher, que estava no meio, em pé, ele levantou-se, e disse, mulher, onde estão eles? ninguém te condenou? ela respondeu, ninguém senhor, Jesus então lhe disse, eu também, não te condeno, vai, e de agora em diante, não peques mais, palavra, da salvação, muito bem, como o padre Vicente, me apresentou ontem, então eu sou o padre Ellington, padre Ellington Costa, sou natural, de uma cidade grande, aqui próxima, chamada Botoverá, tem, como vocês não conhecem gente, pelo amor de Deus, conhece né, não é uma cidade grande, de quatro mil habitantes, Botoverá, tem as, tem as cachoeiras, tem as grutas, tem, calcário, calcário, de ação, não cinquenta minutos daqui, inclusive amanhã de manhã, tem um batizado lá, tinha até esquecido, batizado, do filho da patroa da minha irmã, ai meu Deus, lembrei ontem, ou melhor, ela me lembrou né, aí, amanhã de manhã, tem que sair correndo, mas faz parte, sou natural de Botoverá, tenho, sou descendente, da família de italianos, por isso descendência italiana, eu falo, vocês vão perceber, eu falo mais com as mãos, do que com a boca, mas com a boca também, bastante né, com o bom italiano, e, estou na comunidade de Betânia, há dois anos, faz dois anos, já que eu estou na comunidade, fazendo, trabalhei dois anos, tenho quatro anos de padre, dois anos, em Joinville, no Santuário Sagrado, do Coração de Jesus, e, dois anos lá, e dois anos agora, aqui na comunidade de Betânia, com muita alegria, servindo aqui na comunidade, e fazendo essa experiência, de, de viver em comunidade, mais do que isso, ter uma experiência mais profunda, do coração de Jesus, eu partilho para vocês que, eu entrei no seminário, com 14 anos, estava lembrando esses dias, e, eu até brincava, porque, antes, antes de ir para o seminário, eu lembro que, enfrentava esse sol, quase todo final, de todo dia, porque eu vendia picolé, de bicicleta, botava uma caixa de isopor, atrás da bicicleta, e ia vender picolé pela rua, debaixo do sol escaldante, o pai era mecânico, e a minha mãe, trabalhava no supermercado, então, o único jeito, de conseguir um, 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 um troquinho, para mim, no final de semana, era, era poder vender picolé, e, eu vendia bastante, porque eu chegava do colégio, era 11h40, eu comia rapidinho, pegava, juntava a caixa de isopor, botava a bicicleta, e saia correndo, porque meus colegas, todos estavam almoçando, aí, quando eu chegava, direto na janela, eu disse, olha picolé, daí, mãe, eu quero, mãe, eu quero, mãe, eu quero, e não tinha como não comprar, e aí, estratégia, estratégia, e aí, e aí, foi um pouquinho assim, que eu fui criado, fui para o seminário, fiz a experiência, na congregação dos padres, do sagrado coração de Jesus, e, um dos compromissos que eu, eu relutei muito em ser padre, eu entrei no seminário, porque eu não queria ser padre, mas como padre? Eu tenho quatro tio-padres na família, dois pais de mãe, dois pais de pai, e, inclusive, um de cada já é falecido, daí, eu sou, tinha, minha mãe, por parte dos maestres, tinha maestre, olha, maestre, minha avô, minha nona, minha nona é maestre, isso, maestre e os Colombe de um lado, e os Paloschi e Costa do outro, do lado do meu pai, então, tinha mais dois Paloschi, não tinha nenhum Costa, então, agora chegou o padre, um padre Costa, para poder completar a família, e, eu entrei no seminário, com esses 14 anos, fui para o seminário, e não queria ser padre, e mais tarde, depois, na Filofisa 8ª, 1º, 2º e 3º ano, e quando eu cheguei, na filosofia, no primeiro ano de filosofia, aí, eu encontrei, o padre Vicente lá, foi meu formador, ele não gosta que eu falo isso, porque ele disse que vai se sentir mais velho do que eu, mas, o Vicente está na cara, está na cara, não tem conta, depois pega no pé dele, ele foi meu formador, na época da filosofia, então, eu era seminarista, ele já era padre, tinha o 2º ano dele de padre, mais ou menos, e aí, nós estávamos lá conversando, e ele, e ele me, e ele foi meu diretor espiritual, e o jeito como ele falava de Deus, e tinha, e conseguia aproximar as pessoas de Deus, me encantou, até que um dia, olhando para tudo aquilo que eu vivia, os dons que Deus tinha me dado, e tudo mais, ele perguntou, se eu não podia dar um pouquinho mais de mim para Deus, porque a minha vontade era sair, ter uma família, namorar, uma das coisas mais caras para mim, de abrir mão, é não ter o meu filho, o meu filho, sangue do meu sangue, uma das coisas mais caras, para mim ter abrir mão, para decidir ser padre, e, e lá, um dia, vendo, rezando o texto do jovem rico, ele rezou, leu o texto para mim, e disse assim, olha, eu vejo muito você, esse jovem, mas olhei para ele, mas não tenho nada, a única coisa que eu tenho é um violão, não tenho nada para abrir mão, a única coisa que eu tenho é um violão, não, mas não estou, seu bobo, não estou falando de, de coisas materiais, mas estou falando do teu coração, e dos dons que Deus te deu, será que você não pode dar um pouquinho mais de você para Deus? Eu não tenho dúvida que você vai ser feliz se você sair, mas, eu também não tenho dúvida que se você for padre, você vai ser feliz, e vai ajudar muita gente, a encontrar o caminho, de volta, e para ser feliz junto de Deus, então está bom, disse, eu vou para frente, mas se não for, eu vou sair, e como bom teimoso que o italiano é, fui para frente, foram difíceis os anos seguintes, mas eu disse assim, eu só vou sair se eu tiver certeza, que ser padre, não é a minha vocação, e louvado seja Deus, eu depois, vivendo esse tempo, e olha que o padre Vicente, daí saiu da filosofia, ele foi lá para São Paulo, e me deixou sozinho, lá em Jaraguá do Sul, no noviciado do Rio Serro, e nós tínhamos muito pouco contato, e a partir disso, fui me envolvendo cada vez mais com as coisas de Deus, e decidi dar o meu sim, também em ser padre. Por que que eu trago essa história para vocês? Porque foi a partir daí, que eu comecei a me encantar, pela comunidade Betânia, e sobretudo, por aquilo que Betânia traz. Como padre, eu queria muito ser, eu me colocava e rezava como seminarista, eu dizia assim, eu quero ser muito instrumento, instrumento de paz, instrumento de amor na vida das pessoas, Senhor, me faz instrumento teu na tua mão. Como eu sempre gostei de tocar, ultimamente eu estou meio enferrujado, estou meio parado, porque a gente começa na rotina do dia a dia, e abandonei um pouquinho, meu violão estava com mais poeira do que, está lá no cantinho da minha cama, e sempre gostei de tocar, eu olhava para o violão, e a música sempre me encantou, me ajuda a rezar, e eu dizia assim, Senhor, eu quero ser como esse violão, como esse instrumento, para poder a tua palavra e o teu amor chegar no coração delas. E eu sempre pedi isso, inclusive, o lema da minha ordenação diaconal, foi, Senhor, dá-nos um coração que escuta, que aprende, e que anuncia a tua palavra. Dá-nos um coração que escuta, aprende, e anuncia. Ontem, na minha túnica, tinha uma cruz de uniana com as inscrições, então, era o lema do meu diaconato, naquela cruz de uniana, estava escrito, um coração que escuta, aprende, e anuncia. E, da minha ordenação, foi, olhando com amor, disse, uma coisa só te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e depois, vem, e segue-me. E eu decidi, eu decidi, um coração que aprende, que escuta, aprende, e anuncia. Marcos 10, 21, o segundo, que fica mais fácil, para você achar. Então, Marcos 10, 21, daí tem a tradução, daí fica já, é isso. não precisa abrir, é só o meu lema de ordenação, se quiser anotar depois, para rezar depois. Marcos 10, 21, é isso. Aí, eu fui para, eu fui com esse desejo, no seminário, de fazer essa vontade de Deus. E uma das coisas, que sempre me chamou atenção, nos padres sagrados, do coração de Jesus, é que eles, tocam, procuram, com a pastoral, e com a convivência, tocar o coração das pessoas. E olha que bonito, no meu primeiro ano, de sacerdócio, Deus me levou, para o santuário, do sagrado coração de Jesus. E lá, quem não teve oportunidade, de conhecer ainda, se um dia tiverem, vão lá, o sacrário, a hora que eu cheguei, no santuário, o sacrário do coração de Jesus, é um grande coração, e que fica, pulsando o dia inteiro. Ele tem um jogo, de luzes e um som, que você se aproxima, ou você se arrepia. Você se arrepia, porque você sente, não tem como não sentir, a presença de Jesus, vivo e ressuscitado lá. Não tem como não sentir. Então, eu sempre gostei, gostei de ir lá rezar, de sentar lá, de rezar, e vi o quanto o povo, do lado de Joinville, ia lá, não só de Joinville, mas dos arredores, vão muito lá, para rezar. E eu dizia, Senhor, eu quero fazer da minha vida, instrumento nas tuas mãos, para que esse amor, chegue no coração das pessoas. E eu atendi a confissão, sexta-feira, eu atendi a confissão, de manhã das oito, ao meio-dia, das quatorze, às dezessete horas, direto, sem parar, e era fila, fila e fila. Na primeira sexta-feira do mês, então, triplicava a fila. Aí eu saí de lá esgotado, nesse horário todo, aí quando não celebrava o meio-dia, nesse intervalo, ou quando não, saía dezessete horas, dezoito horas, conduzia a adoração, das dezoito às dezenove, aí outro padre vinha celebrar a missa dezenove, eu ia para casa, tomava um banho, e voltava às onze horas da noite, para celebrar a missa com a juventude. E aí, eu disse assim, meu senhor, mas é como, e dentro da paróquia, parecia que eu me sentia ainda, senhor, mas eu não estou conseguindo cumprir aquilo que tu queres. Eu visitava doente, chegava a época da Páscoa, chegava a época de Natal, a minha comunidade, além do santuário, eu cuidava de uma comunidade, Nossa Senhora do Rosário. Tinha mais de sessenta, de sessenta ou setenta doentes, sempre por vez para visitar, pois eu me agendava, e eu ia, tentava visitar todo mundo. Levava um são dos enfermos, mas eu pensava assim, falta alguma coisa, falta alguma coisa. E eu me sentia muito amarrado, e muitas vezes uma peça de engrenagem na paróquia, e que não me ajudava a dar esse passo. A me sentir um pouco mais, parte da misericórdia, porque era muita reunião, as missas tinham suas programações, e é aquela missa, tipo missa de santuário, missa de uma hora, bater o sino para começar, e bater o sino para terminar. Eram muito boas as celebrações. Eu sinto que o povo gostava, eu gostava de celebrar, o povo gostava de celebrar, mas parecia que faltava algo mais. Até que fui me aproximando um pouco mais da comunidade, e a comunidade me ganhou. Aí eu, na minha oração, senti muito o coração de Jesus, dizendo assim, olha, o que eu quero de você, é que você viva, uma obra de misericórdia minha. E eu olhei para a comunidade de Betânia, olhei para aquilo que o nosso fundador tanto pede, o Padre Deon, e olhei para a obra do Padre Léo, e eu disse, que melhor do que essa obra de misericórdia, que é a comunidade Betânia. E eu trouxe esse texto bíblico para vocês hoje, da mulher adúltera, porque a maioria dos nossos filhos e filhas, inclusive pessoas que vêm aqui fazer retiro, muitas e muitas vezes, estão no papel dessa mulher, são trazidas na frente de todo mundo, para serem apedrejadas, por causa do pecado que cometeram. O texto não diz que ela tinha sido, realmente, pega em adultério, que ela tinha sido, dizem que ele, que os sacerdotes, para testar Jesus, a pegaram em adultério. E colocaram na frente de Jesus, amparados, como diria o Padre Fábio de Mello, quando ele reflete esse texto, e amparados pela lei, porque a lei dava pleno, dava pleno consentimento, para aqueles que queriam apedrejar, para aqueles, dizia a lei, aquele que fosse pego em adultério, seria apedrejado, e apedrejado até a morte. Então colocaram aquela mulher, na frente de Jesus, e ele disse, ah, ele que é filho de Deus, que diz que pode perdoar pecado, vamos ver, o que ele vai fazer agora? Se ele também não vai apedrejar ela? Se fosse a gente, será, né? No lugar de Jesus. Não, está certo, vamos lá. Só que Jesus aqui, ele transforma o olhar. Ele tira o olhar do comum, e ele olha para o coração daquela mulher, eu não sei quais os motivos que a levar, se realmente ela foi pego em adultério, eu não sei que motivos a levar a viver esse adultério, eu não sei, talvez a necessidade, talvez o filho estava passando fome, talvez ela foi, talvez ela foi estuprada, talvez ela foi abusada, talvez ela foi, tenha vivido uma história difícil, talvez estava vivendo, nada justifica o erro dela, mas eu não sei o que que a levou a fazer aquilo, só que Jesus olhou para ela, e naquele momento viu que nela tinha uma força, uma vontade de fazer diferente. E que estava escondida, porque, imagina, colocada no meio, todo mundo para ser apedrejada, o que ela devia ter pensado? É, não tem mais jeito, acho que chegou a minha vez. Devia ter chegado já, em prantos. É, eu acho que chegou a minha vez. E aí Jesus, compreendendo a dor daquela mulher, olha para ela, e olha para o povo, olha para aquela multidão, e diz, se alguém não tem pecado, atire, a primeira pedra. E aí Jesus fez cada um olhar para quem? Em vez de olhar para ela? Para si mesmo. E olha que bonito, e vê se não é esse o grande mal que a gente vive no nosso mundo hoje. O encardido, por meio do mundo, e por muitas filosofias que a gente vive, a gente sempre é convidado a olhar para o, e olhar para o outro com um olhar de condenação, um olhar de julgamento, um olhar de comparação. e o problema é que quando eu me comparo com o outro, ou eu me coloco muito acima, e aí eu menosprezo o outro, e o outro é sempre errado, o outro nunca vai conseguir fazer nada bom, o outro não é de nada, ou eu me coloco muito abaixo. é, eu nunca vou chegar onde é que ele está, é, eu sou um nada mesmo, eu não presto mesmo, eu sou o pior dos humanos mesmo, eu sou um, desculpem, eu ia falar um palavrão, eu ia dizer, desculpem a palavra, eu sou um bosta mesmo, como diria. escapou. É, daí a gente se joga lá embaixo, e para a gente tentar se sentir bem, a gente tenta passar uma rasteira, no outro, para que em vez de eu subir, e me sentir bem com ele, não, que o outro caia, e diz, é, está vendo como não consigo aguentar lá em cima? E aí a gente se compara. Porque é mais fácil julgar o outro, porque quando eu julgo o outro, eu não preciso olhar para aquilo que tem aqui dentro. Quando eu mudo o olhar, tiro o olhar de mim, boto para o outro, boto para a mulher que foi colocada no meio, eu tiro o olhar de mim. Só que se eu não arrumar aquilo que está aqui dentro, não adianta eu posso botar um, dois, três, quatro, vou botar um milhão de pessoas ali no meio, para tirar o foco de mim, mas não vai curar a ferida que está aqui dentro. Por isso, sabe qual é o perdão mais difícil para dar? O perdão mais difícil para dar é a si mesmo. Porque a gente se olha no espelho, e a gente tem vergonha, vergonha da gente. Quer ver quando a gente vai dormir à noite? A gente não está com muito sono, a gente vai deitar, mas a gente não está com muito sono. Aí de repente a gente coloca a cabeça no travesseiro, e começa a vir, parece que passa um filme na cabeça. Aí vai vindo, e sobretudo aqueles momentos, que a gente fez a coisa pior, fez o nosso pecado, cultivou aquele pecado, que a gente colocou o nosso, nossa pior que a gente pode para fora. e aí a gente envergonhado, põe o travesseiro de baixa cabeça, e bota em cima da cabeça. E se bobeasse, se a gente pudesse, enfiava debaixo da cama, com vergonha de nós mesmos. Fala porque eu já fiz isso. Quando adolescente, então, vixe que vergonha que eu tinha. É? É perdão a nós mesmos, porque a gente não tem coragem de olhar para dentro de nós, e consertar aquilo que tem. Então, o que Jesus faz? Jesus inverte o olhar, Jesus tira o olhar daquela mulher, e traz para si. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E o convite dessa tarde, tanto para você, quanto para mim, é que a gente tenha coragem de olhar para dentro de nós. Para dentro de nós. E dizer assim, com o olhar de Jesus, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ao olhar para dentro de si, ter a coragem de tocar aquilo que ainda está mal resolvido. E sobretudo, trouxe o nosso pior à tona. E aí a gente compreende, porque em Jesus, e na força do amor, não existe nada no mundo que tenha sido feito, ou deixado de fazer, que não possa ser perdoado. Não existe nada no mundo que tenha sido feito, ou deixado de fazer, que não possa ser acolhido, pelo amor de Jesus. Possa ser refeito, possa ser transformado. outro dia fiz uma dinâmica no retiro de jovens sarados, até dei a sugestão ao padre Vicente, mas ele disse, não, essa vez eu vou poupar eles. Fiz uma dinâmica, eu levei todo mundo lá para cima, lá na frente do Seju, eles estão construindo uma arena, nós estamos construindo uma arena, e lá, pedi para eles fazerem um monte de bolinho de lama. Aí eu levei os jovens para lá, e eu disse assim para vocês, jovens, voltem a ser criança. Aí, imagina, voou lama para tudo quanto é lado, e aquele barro bem vermelho, sabe? Aquele barro bem vermelho, bem sujo, bem, e aí, quem quiser, depois entra no site, vê as fotos, no retiro de jovens sarados, estavam lá enlameados, do fio de cabelo até a pontinha do pé. E aí, depois que eles terminaram de brincar, fiz mais uma brincadeira com eles, com números, e uma roda, e depois eu trouxe eles para perto, um pouquinho, um pouquinho no sol, um pouquinho na sombra, e botei todo mundo sentado, ao redor de mim, e eu comecei a falar para eles, comecei a falar sobre o perdão, comecei a falar sobre a brincadeira, perguntei para eles se era bom brincar, perguntei para eles se era bom se divertir, nossa, eles acharam o máximo, que legal, é muito bom brincar, é muito bom fazer, é muito bom voltar a ser criança, é muito bom mergulhar, e trazer isso tudo dentro, a gente esqueceu o que é ser criança, muito bem, aí eu percebi que de repente começou, começou um coça-coça, começou um coça-coça, e aí você sabe que o adolescente, e às vezes, está começando a juventude, se ele não tem paciência, tudo para ontem, ai padre, quando é que a gente vai tomar banho? Segura aí, quando é que a gente vai tomar banho? Não, segura aí, aí começaram a partilhar, e de repente a partilha começou a mudar, aquilo tudo que era bom, ai padre, mas está doendo, está coçando o padre, está secando o barro, está ficando, está incomodando, está incomodando, está mesmo, não estou sentindo nada, falava para eles, porque eles queriam me pegar, para também dar um banho de barro, e eu fiz igual a Jesus, no padre ninguém toca, passei na frente deles, eles doidinhos, para dar uma, juntar de barro o padre, senão no padre ninguém toca, e eles tudo sujos de lama, e eu comecei a relembrar, gente, eu disse, será que a maioria dos nossos pecados, também não começaram com uma brincadeira? Será que a maioria dos nossos traumas, que a gente carrega até hoje, também não começaram com uma brincadeira? E às vezes brincadeira de criança? E às vezes brincadeira de criança? E que um dia, talvez, um outro me sujou, e quando eu fui vítima, de alguma coisa, ou de algum trauma, de alguma situação, na minha história de vida, que aparentemente é uma brincadeira, porque quando a gente é criança, tudo é inocência, né? Quando a gente é criança, nós não vemos maldade em nada, nós não vemos maldade em nada, e para nós tudo é brincadeira, só que muitas e muitas vezes, é nessa fase, que boa parte das pessoas sofrem abuso, é nessa fase da vida, que muitas e muitas pessoas sofrem violência, sexual, violência doméstica, sofrem vários tipos de violência, e que vão sujando a vida da gente, e que vão sujando a nossa, que vão sujando a própria vida, a gente vai crescendo, vai ficando adolescente, e aquele, a gente vai continuando brincando com esse barro, porque tem a fase, né? Da permuta, da fase de criança para a adolescência, e a gente começa a sujar os outros também, né? E a sujar a gente mesmo, então, boa parte dos pecados, que a gente vai cometendo, e que a gente vai tendo vergonha também, a gente vai se sujando, e que por muitas e muitas vezes, a gente esquece de limpar, a gente esquece de tomar banho, a gente esquece de lavar, e aí a gente vai tocando a vida, daí a gente para, alguém convida para sentar, para conversar, senta, e o barro vai grudando, aí eles foram tomar banho, né? Depois da conversa com o padre, eles foram sentados em grupos, conversar entre eles, sujos e barro, e eles foram partilhar a experiência que eles tiveram, e aí eles tocaram, um pouco da história da vida deles, e partilharam um pouco da história da vida deles, umas experiências muito bonitas, assim, muito profundas, e depois eles foram tomar banho, depois eles tomaram banho, se esfregaram, se esfregaram, se esfregaram, se esfregaram, pergunta que cor que ficou a toalha branca, imagina que cor que ficou a toalha branca, vermelha, mas aparentemente o barro não saiu, não me esfreguei debaixo d'água, não passei água, o barro não saiu, mas se a gente não esfrega direito, e se a gente não esfrega uma ou duas vezes, o barro não sai. Sabe, a experiência de misericórdia, a experiência de perdão que nós fazemos em Betânia, é muito parecida com essa experiência que nós, que nós ouvimos, daquela pecadora arrependida, aquela mulher pega em adultério. Aqui em Betânia, você é convidada a escrever, pegar um pedaço de papel, e escrever nesse papel, duas coisas, de um lado da folha, os seus pecados, os pecados por quais você quer limpar a sua alma, que estão te aborrecendo, que pecados que você cometeu, e que por vezes você tem coragem de falar para ninguém, que estão te amarrando, que te amarram, e estão te amarrando essa vida inteira, pecados, que você livremente cometeu. Porque pecado, só é pecado quando a gente comete livremente, com livre consciência. É preciso ter matéria, ter forma, e ter livre adesão. e do outro lado da folha, você vai escrever, as situações, para que você seja curado interiormente, mesmo que você não tenha sido a causa, o causador do pecado, mas que você sente que é uma ferida aberta, dentro de você ainda. no relacionamento de família, no relacionamento com seus pais, com seus familiares, com seus irmãos, os traumas que ainda carregam, e que você sente, olha, por causa desse trauma, eu não consigo mais seguir, não consigo ir, parece que isso está emperrando a minha vida. Há situações que de vez em quando voltam, e dão vergonha. Escreve aí. Escreve nesse papel. Então, do lado da folha, você escreve os pecados, e do outro lado da folha, você vai escrever, todas as situações de pecado, ou as situações que você sente que um dia, influenciaram muito na sua vida. A desilusão amorosa, nossa, quanta dor causa no coração de uma pessoa. Um relacionamento truncado, um relacionamento quebrado, um relacionamento desfeito, além dos traumas todos que eu já havia falado, tanto na área afetiva, na área sexual, mas também nos, na violência, violência bater mesmo, quando a gente apanhou, quando criança, muitas vezes, eu apanhei algumas vezes, quando criança. e quanto, e ao ponto de muitas, muitas vezes, pensar que meu pai não me amava, e depois que eu fui refazer isso, entender de outro jeito. E como é dolorido isso, né? Como é dolorido isso dentro de nós, como nos incomoda, mas é libertador, quando a gente consegue entregar isso para Deus. Como é libertador, quando a gente consegue entregar isso para Deus. Aí você vai escrever. Aí lá, você vai chegar, nós vamos estar hoje à noite, né? Em adoração, diante do Santíssimo Sacramento, vai estar uma penumbra, lá, diante de Jesus, para você se encontrar com Ele. Aí você vai trazer essa folha, que você não vai mostrar para ninguém, a não ser que você queira, né? O problema é seu. Se você quer que alguém conheça seus pecados. Mas você não vai trazer para ninguém, e de repente você vai vir, o padre vai estar sentado em uma cadeira, você vai vir diante do padre, você vai se ajoelhar, numa almofadinha que vai ter lá. Se alguém não puder ajoelhar, não se preocupe, a gente vai pôr uma cadeira. Você vai se ajoelhar lá, e você vai se aproximar do padre, e o padre vai abraçar você, vai pegar esse seu papel, e vai rezar por você. A nossa confissão, ela é um pouquinho diferente. E vocês não têm noção, o quanto isso é libertador. Aí o padre vai abraçar você, e vai rezar, diante daquilo que você trouxe. Terminada a oração, o padre vai pegar, vai amassar, que vai dar absolvição, vai amassar aquele papel, e você vai queimar, um anjo vai te conduzir, até o sírio pascal. O que significa o sírio pascal? O Cristo ressuscitado, a própria luz, luz do mundo. E você vai diante de Jesus, você vai em Jesus, na luz do mundo, queimar tudo aquilo que foi um dia, causa de pecado, de dor, e você vai de novo, vai se ajoelhar, diante do Santíssimo, e lá mais gente vai rezar por você. Agora livre, liberto, de todo o pecado, e de toda a dor. você tem duas opções, você realmente fazer desse momento, momento de libertação, de entrega e de cura, ou simplesmente passar por esse momento. Você tem duas opções, colocar nesse papel, realmente, tudo aquilo que você quer, que a sua vida vá para frente, ou então, continuar convivendo, com as dores, com as lutas, com os traumas, com as feridas, que ainda estão abertas. Padre sabe que não é fácil confessar, padre sabe que não é fácil, tocar algumas realidades, padre sabe que não é fácil, a gente lidar com a própria história, mas esse retiro, sobretudo curados pelo perdão, é para fazer a experiência dessa pecadora. você vai ser colocada, na frente de todo o mundo, mas é Jesus, que vai te acolher. Porque na frente de todo o mundo, talvez, a gente está bem, mas Jesus conhece o teu coração, Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhece o coração, de cada um de nós, Jesus conhece o coração, de cada um de nós, por isso ele quer que você e eu, façamos essa experiência, de misericórdia, e aí você vai fazer a experiência, daquilo que eu falava ontem, no ato penitencial, de se sentir verdadeiramente amado, quando a gente, menos merece, menos merece, sentir verdadeiramente amado, quando a gente, menos merece, ai padre, mas o meu pecado, é tão, tão grave, tão grave, que eu não sei, se Deus me perdoa, diria o padre Léo, larga a mão de você, anta, você acha, que o teu pecado, é maior, que o amor, que Deus tem por nós, se o encardido, é infinitamente menor, do que Deus, imagina o teu pecado, é porque a gente, muitas vezes, não tem dimensão, do amor de Deus, por nós, mas Deus nos ama, muito, muito, como diz a canção, ele troca reinos, por ti, ele dá a própria vida, por ti, sabe qual que é a maior, expressão de amor, que eu vejo na cruz, nem é a flagelação, porque ele apanhou, se olha o filme, do Mel Gibson, que ele, passou da paixão, Padre Léo, diz que não foi um décimo, que ele sofreu, disseram que lá, no filme, por exemplo, botaram um fraudão, em Jesus, diz que os romanos, tão espertos, e tão hábeis, na arte da tortura, deixavam a pessoa nua, e sobretudo, aqueles chicotes, com o mocinho, nas pontas, eles acertavam, nos genitais, porque sabia, que nos genitais, doia mais, nas nádegas, nos genitais, e olha, que a gente já viu, uma carnificina, naquele filme, imagina, mas, nem essa, eu vejo, como a maior expressão, de amor de Jesus, por nós, onde eu entendo, que Jesus, mais nos amou, foi quando ele, levantado na cruz, ele olha, lá de cima, ele consegue olhar, todos aqueles, que o condenaram, e diz, pai, perdoa-lhes, eles não sabem, o que fazem, eu me arrepio, é a maior expressão, de amor, que nós temos, de um Deus, que assume, a nossa fragilidade, que assume, a nossa miséria, e trilha, esse caminho, por cada um de nós, gente, se esse Deus, chegou ao ponto, da cruz, e lá em cima, dizer, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem, o que fazem, será que a gente, vai relutar, em colocar, uma situação, de pecado, no papel, com medo, de não ser perdoado, por Deus, porque o maior, o maior dor, no coração de Deus, naquele momento, foi a humanidade, não acolher, o amor, que ele tinha, para dar para nós, esse foi, o maior, maior dor, que Jesus teve, essa foi a maior dor, que Jesus sentiu, não foi a flagelação, foi ele perceber, que o coração humano, estava fechado, para experimentar, o amor de Deus, gente, nós já temos, muita gente, por aí, pessimista, nós já temos, muita gente, por aí, desejando mal, nós já temos, muita gente, por aí, vivendo, amargurada, e amarrada, nós vamos ser, mais um, Deus nos dando, a possibilidade, de vivermos, inteiros, e livres, e felizes, nós vamos perder, essa oportunidade, está nas suas mãos, não deixe, essa graça, passar por entre, os seus dedos, nós estamos, vivendo, esse tempo, de misericórdia, nós estamos, vivendo esse tempo, esse ano, da misericórdia, isso aqui, nós ganhamos, lá em Vila Velha, quando estivemos, lá no início do ano, é dona Wanda, a sua casa lá, é muito simples, que o material, que a diocese, muito bonito, o material, que a diocese, ela preparou, mas, parece simples, mas ele é muito claro, muito explicativo, para aquilo que a gente, para viver, nesse ano da misericórdia, e, nos pede, que o Papa Francisco, nos quer, nos fazer, experimentar, nesse ano da misericórdia, um amor, verdadeiro, puro, esse Deus, que acolhe, esse Deus, que é inteiro, esse Deus, que se importa, por cada um de nós, em outras palavras, esse Deus, que tem coração, e que continua a dizer, muitas vezes, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem, o que fazem, ele olha, para muitas situações, da nossa vida, e diz, pai, perdoa-lhes, eles não sabem, o que fazem, e diz assim, o ano santo da misericórdia, convocada, pelo Papa Francisco, teve início em Roma, dia 8 de dezembro, de 2015, solenidade da Imaculada Conceição, e a sua conclusão, será em 20 de novembro, na solenidade, nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo Rei, a abertura do ano, santo da misericórdia, coincide com 50 anos, do concílio ecumênico, Vaticano II, ocorrido em Roma, no dia 8 de dezembro, de 1962, o lema do ano santo, é misericordiosos, como o pai, disse o Papa Francisco, ao proclamar, esse ano extraordinário, da misericórdia, e ele, para o Papa, ir à porta santa, em Roma, ou em outros lugares, é fazer o caminho, do peregrino, até a meta, e daí, sair transformado, ao atravessar, a porta santa, deixar-nos, abraçar pela misericórdia, de Deus, e comprometer-nos, emos, a ser misericordiosos, com os outros, como o pai, é conosco, veja, para o ano, da misericórdia, deu, o Papa Francisco, abriu para nós, a porta santa, o que significa, essa porta santa, ah padre, é só uma porta de madeira, que eu passo por dentro, não, aquela porta de madeira, é uma porta simbólica, a porta aberta, lá em Roma, é uma porta simbólica, o que realmente é, essa porta santa, é a passagem, do nosso coração, para junto do coração de Deus, e aí, fazer essa experiência, para viver bem, o que é preciso, para fazer essa experiência, de passar pela porta santa, aí ele vai dizendo, o ano da misericórdia, é um tempo próprio, para em qualquer situação, repetir com o salmista, eterna, é a sua misericórdia, neste ano, somos chamados, a anunciar a misericórdia, de Deus, que por meio da igreja, deve chegar ao coração, e a mente de cada pessoa, neste ano, somos chamados, a confiar na grandeza, de Deus, descrita no salmo 103, é ele, quem perdoa, as tuas culpas, e cura, todas as tuas enfermidades, é ele, quem resgata, a tua vida, no túmulo, e te enche, de graça, e de ternura, quem passa, pela porta santa, e vive por inteiro, esse ano da misericórdia, pode ter a alegria, de receber, uma indulgência, diz assim, o Papa, somos chamados, a perfeição, mas sentimos, o peso, do pecado, sabemos porém, que o perdão de Deus, para nossos pecados, não conhece limites, no sacramento, da reconciliação, na confissão, que vamos experimentar, hoje a noite, Deus perdoa, os pecados, mas o cunho negativo, que os pecados, deixam, nos nossos comportamentos, e pensamentos, permanece, lembra, que eu falava, da toalha suja, então, muitas vezes, a gente até lava a sujeira, mas se a gente não cuida, reflete, aquilo que a gente fez, continua refletindo, nas nossas atitudes, em outras palavras, o pecado cometido, e confessado, está perdoado, então o que falta, a recuperação, do mal cometido, a indulgência, é para reparar, esse mal, no ano jubilar, a misericórdia de Deus, torna-se indulgência, isto é, aqueles que se arrependem, confessam, e são perdoados, são libertados, das consequências, do pecado, e habilitados, a crescer, no amor, o que é preciso, então, para alcançar, essa indulgência, para viver, e obter a indulgência, os fiéis, são chamados, a realizar, uma breve, peregrinação, rumo, a porta santa, em todas, as nossas dioceses, em toda, em boa parte, dos santuários, nós temos a oportunidade, e lá está bem sinalizado, de ter, a porta santa, aqui ele diz, lá na arquidiocese, de Vitória, os lugares, mas, os lugares, que pode se encontrar, a porta santa, mas você verifique, na sua diocese, onde tenha, os lugares, diz assim, que para obter, a indulgência, é necessário, fazer uma confissão, individual, participar, da missa, refletir, sobre a misericórdia, fazer, a profissão, de fé, e rezar pelo Papa, e pelas suas intenções, pelo bem da igreja, e do mundo, essa oração, daí você vai escolher, o Pai Nosso, Ave Maria, agora é o Pai, mas o importante, uma confissão, individual, participar, da santa missa, e passar, pela porta, e aí, você vai fazer, a reflexão, sobre a misericórdia, e, como agradecimento, uma oração, pelo Papa, e pelo bem do mundo, e pelo bem da igreja, bom, mais ou menos, é isso, para se alcançar, as indulgências, nesse ano santo, da misericórdia, alguém tinha pedido hoje, para falar das indulgências, então, para ter claro isso, então, dentro da igreja, nesse ano da misericórdia, o Papa, nos permite, vivermos, de forma intensa, essa misericórdia, aqui em Betânia, isso, tem que estar, em estado de graça, para passar, na porta santa, eu posso confessar, agora e amanhã, passar na porta santa, mas o ideal, se a gente consegue, confessar e já passar, porque, nesse caminho, a gente sabe, que muita coisa, pode acontecer, e quem sabe, o pecado, a gente não pode, estar em pecado mortal, pecado venial, até Deus, dar um, uma disfarçadinha, dar um descontinho, não, você faz a confissão, e passa, não tem problema, isso, depende o tempo, que isso vai demorar, para passar na porta, sim, vale, válida também, 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 gente, gente, seguinte, qual que é a missão, de vocês agora? a missão de vocês agora, vai ser a seguinte, para fazer a experiência, dessa mulher, que foi pega em adultério, vocês vão ser chamados, a procurar um canto, nesse recanto, até rimou, né, procurar um canto, nesse recanto, e vocês colocarem no papel, isso tudo, que o padre falou antes, de um lado, os pecados, e do outro lado, os seus traumas, padre, esqueceu de um detalhe, sabe por que a gente queima no sírio pascal? Porque, quando a gente comete um pecado, é como se a gente assinasse uma nota promissória, nas mãos do encardido, padre Léo, no livro, Pertencemos a Deus, ele utiliza, ele utiliza a seguinte expressão, por exemplo, lá ele faz toda uma introdução, para dizer que fumar é pecado, e fumar é pecado, porque ele agride o templo santo, o templo do Espírito Santo, que somos nós, o nosso corpo, imagina, um cigarro tem mais de 4 mil, substâncias, que prejudicam a saúde humana, então, fumar é pecado mortal, fumar é pecado mortal, diz o padre Léo, lá no livro, e ele diz assim, toda vez que a gente comete o pecado, e ele diz assim, toda vez que a gente fuma, é como se o encardido pegasse aquela xepa de cigarro que sobra, chegasse para Deus e dissesse assim, olha aqui, ele é até imagem e semelhança tua, é criatura tua, mas me escolhe todo dia, que horror, não é? Pois é a mesma coisa com o pecado, não é só com o cigarro não, isso é com a fofoca, isso é com a inveja, isso é com o ciúme, isso é com o julgamento, com os roubos, com tudo, com tudo, com todos os pecados, quando a gente comete um pecado, o encardido vai lá, recolhe rapidinho o pecado, ele é ótimo para jogar na nossa cara, os nossos pecados, e vai lá e diz assim, olha aqui Deus, é tua imagem e tua semelhança, mas me escolhe aqui todo dia, e aí, a gente escreve, porque a gente pega aquela nota promissória, que a gente assinou nas mãos do encardido, arranca da mão dele, e queima, no fogo novo, no Cristo ressuscitado, no fogo do Espírito Santo, que é o Sírio Pascal, e aí, aquela nota promissória, não tem mais volta, não tem mais vez, porque o encardido, não tem mais o que nos acusar, porque nós fomos purificados desse pecado, por isso, você vai agora, em silêncio, por isso, o Vida Plena vai cantar, para ajudar a gente nesse clima, de oração, nesse clima de meditação, você vai ser convidado, a procurar um lugar, e com muita tranquilidade, pensar na sua vida, repensar na sua vida, como o Padre Vicente já orientou, e, e escrever, de um lado, seus pecados, e do outro lado, todas as situações, que te levaram para o pecado, ou os traumas, que você carrega, e que você precisa ser liberto, tá, e depois, seguinte, vocês vão ter, até as 18 horas, para fazer isso, e aí, as 18 horas, calma aí, as 18 horas, vocês vão se reunir, lá nos quiosquezinhos, aí vocês vão, nos grupos que vocês já estão, vocês vão rezar o Terço Mariano, vocês vão fazer a leitura, da página, e enquanto vocês se preparam, vocês podem fazer, para ajudar a preparar vocês, no exame de consciência também, pode fazer a leitura, da página 59, do livro do Padre Vicente, vocês podem fazer a leitura, da página 59, para ajudar um pouquinho também, no exame de consciência, e tudo mais, e aí, às 18 horas, vocês rezam o Terço Mariano, lá está escrito, o Terço de Betânia, mas rezem o Terço Nossa Senhora, às 6 horas da tarde, é o momento de rezar, com Nossa Senhora, e, junto do Terço Mariano, terminar do Terço Mariano, vocês vão fazer, uma pequena partilha, entre vocês, do dia de hoje, e do que tem significado, o perdão, na vida de vocês, tá bom? E aí, vocês vão rezar, um pelos outros também, nesse momento, por que Padre, tem bastante tempo, para escrever os pecados, e para refletir a vida? Porque não é uma coisa, tipo, qual o problema de matemática? 2 mais 2, é igual a 4, porque é para você, rever a vida mesmo, é para você, invocar o Espírito Santo, e deixar o Espírito Santo, falar através de você, te recordar, desses momentos, e te fazer criar coragem, para escrever isso tudo, porque, não é fácil, vai para a capela, vai para o jardim, arruma o teu canto, no teu quarto, no silêncio, mas lá, no segredo, lá, no segredo, faz a tua oração, e o teu exame de consciência, porque o teu pai, que vê no segredo, te dará a recompensa, e a recompensa, é o perdão, a recompensa, é a paz, a recompensa, é o verdadeiro amor, deixe-se, moldar, por esse amor, deixe-se moldar, por essa graça, deixe-se moldar, por esse, que é o nosso Deus, amém? A Gisele vai cantar, vivam esse momento, deixa a canção inspirar vocês, e, logo em seguida, com tranquilidade, de um a um, vocês podem procurar, o lugar de vocês, se ainda são um peso, na sua vida, sim, mesmo pecados, já confessados, se você sente, que ainda é um peso, na sua vida, pode anotar, pode anotar no papel, tá bom? O padre vai, deixar vocês aqui, com a Gisele, e a Gisele vai cantando, porque o padre tem um casamento, agora para celebrar, mas, é, vivam esse momento, com intensidade, vivam esse momento, e não percam, de foco, não percam de foco, o teu encontro, com o Senhor, a graça que Ele quer te dar, não é pouca não, a graça que Ele quer nos dar, não é pouca não, tenta pensar nessa mulher, colocada na frente de todo mundo, e que perdeu as esperanças, e que de repente, é como se ela nascesse de novo, Deus quer, que você, possa nascer de novo, mas agora, renovado pela graça do amor, e do perdão, volto a dizer, você tem duas oportunidades, fazer isso uma grande experiência, de amor, e de renovação, ou simplesmente, estar no meio dos outros, e continuar levando a vida, da mesma forma, vai deixar essa graça, passar por entre os dedos, não deixa não, porque Deus não quer, que você deixe passar, de braços abertos, Ele espera, para esse abraço misericordioso, para te colocar no colo, te colocar no colo, e te ajudar, fazer essa experiência, verdadeira de amor, que Deus abençoe, e os ajude, a fazer essa experiência, profunda, de perdão, e de amor, por isso, rezem com a canção, e deixa Deus, ajudá-los, pede o Espírito Santo, Senhor, se eu esqueci de alguma coisa, me lembra, e anota, e anota que faz bem, por isso fecha seus olhos, antes de sair, para esse momento, de deserto, seu com o Senhor, coloca a mão no seu coração, e peça esse Espírito Santo, que esse Espírito Santo, seja a luz, para você, nesse momento, luz que revele, aquelas coisas, como o Padre Vicente, dizia, que nem eu sei, de mim mesmo, por isso, só o Espírito Santo, pode revelar, por isso, vem Espírito Santo, vem iluminar, o nosso ser, o nosso coração, vem iluminar, a nossa história, vem Espírito Santo, eu não quero perder, essa oportunidade, de lavar, e alvejar, as minhas vestes, no sangue do Cordeiro, ajuda-me, Espírito Santo, assim como uma casa, quando está no escuro, quando está na penumbra, a gente não consegue, limpar direito, porque a gente não vê, aquela sujeirinha fina, aquela poeirinha, a gente só vê, a sujeira grande, mas que o Espírito Santo, seja a luz agora, ilumine, cada cantinho, da nossa história, da nossa vida, do nosso coração, para que nós possamos, enxergar, essa sujeira, e assim, com essa autoridade, que o Senhor nos dá, nessa tarde, escrevendo, na nossa folha, possamos, ir limpando, e retirando, toda essa sujeira, do nosso ser, e com isso, você vai experimentar, uma libertação, como jamais, experimentou, na sua vida, peça, vem Espírito Santo, cura, vem Espírito Santo, ilumina, e nos liberta, eu pensei, que podia, viver, por mim mesmo, eu pensei, que as coisas, do mundo, não iriam, me derrubar, o orgulho, tomou conta, do meu ser, o pecado, devastou, o meu viver, do meu ser, e sinc Cathedral, nos liberta, E só você fez, pessoal, pedoas,